Hahahaha Hahahaha Oh! Oh! Para de gritar desse jeito que minha mãe vai acordar Zé, cê é duro Ah, fui eu não, foi Cleitinho, Zé! Ah, meu ovo! Ó, eu vou começar contando a história Não, mano, é melhor não nem brincar disso, não Ah, deve ser peidado, Zé! É, quem não aguenta bebe leite, Zé! Apaga a luz aí, Zé, pra ficar mais assustado Não, apaga não, apaga não Já é, já é, já é Aí, ó Mídia Uh, que lanternada Há muito tempo atrás, né, Zé? Havia uma senhorinha que morava bem aqui, onde que nóis tá pisando Cê tá achando que é brincadeira o bagulho, né, Zé? Não, não, eu tô ouvindo, meu filho Num belo dia, uma criança deixou sua bola de futebol cair no quintal dessa casa Ela tentou bater no portão, mas ninguém atendia Até que o menor resolveu pular o muro Bum! Ô, faz isso não, Zé! Faz isso de novo, vou endoidar que cê! Para de zoar no bagulho aí, Zé, a história é séria E o menino nunca mais foi visto Até hoje eles procuram ele, mas ninguém sabe sobre o paradeiro do menor Ah, eu achei que daria mais medo, viu? Ô, mãe! Eu ia voltar pra cá! Pera aí, Zé, que eu caguei! Obrigado.